Música Bom dia, bom dia, perdão Bom dia, senhoras e senhores Preço aos senhores vereadores que ocupem seus lugares para darmos início à presente sessão Já chegou Presença, gringo Vamos pedir dispensas, vamos ver, vamos pedir da vista, vamos ver o que vamos fazer Marca a presença lá para nós iniciarmos É, nove horas já Bom dia a todos Sejam bem-vindos Dando início à sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura Solicito à primeira secretária que proceda à conferência de quórum para a abertura da sessão Informe, senhor presidente, que é número legal para darmos início à sessão Havendo número legal solicito que todos se coloquem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro Bom dia, bom dia 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 hora exposto, haja vista que é inexistente a possibilidade do município criar tipos penais e penalizações. Não existe execução para tal. Nesse sentido, destacamos entendimentos arados pelo Supremo Tribunal Federal. Emenda. Agravo regimental no agravo de instrumento penal é constitucional. Crime de responsabilidade, tipificação, competência exclusiva da União. Precedente do plenário do STF. Primeiro, a tipificação do crime de responsabilidade é de competência legislativa privativa da União. Precedente, a ADNI nº 2220. Relatora, a ministra Carmen Lúcia, plenário do TJE de 7, 12 de 2011. O acordo recorrido assentou representação por inconstitucionalidade no artigo 4º da Lei nº 1692, de 26 de março de 1991. Competência privativa da União. Artigo 22, 1º da Constituição Federal, de 1988. Matéria penal, declaração de inconstitucionalidade do cito disposto, decisão unânime, disposto no artigo 4º da Lei Municipal, de 1692, de 26 de março de 1991, que constitui crime de responsabilidade, se dá autoridade à infração política administrativa do servidor, à sonegação de informações ou o cerqueamento dos acessos aos documentos solicitados. Praticou o poder legislativo municipal, atividade legislativa, para a qual ele é duplamente incompetente, por faltar-lhe previsão em suas matrizes constitucional imediata. Que o artigo 358 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e por haver previsão expressa de que tal competência privativa da União, como ressaltou a doutora, a douta, procuradora-geral do Estado, terceiro agravo regimental que se nega provimento, aí, 51, 58, 94, AGR, relatora, ministro, Luiz Fux, e primeira turma julgado em 28 de 2 de 2012, o Acórdão Eletrônico do DJE 118, divulgado em 12 de 9 de 2018, publicado no dia 13 de 9 de 2018. Não bastantes as fontes legais e jurisprudentes acima exposto, é dever de registrar que o competiria ao município, a partir do critério de repartição e de competência, seria quanto muito prever as penalidades funcionais, isto é, prever notadamente nos normativos que estabelecem o critério relacionados à investidura e os deveres funcionais dos servidores. As eventuais penalidades de cunho exclusivamente administrativo, ou seja, disciplinares a serem impostas aos servidores de administração, porém nunca legislar acerca de tipos penais que ensejam a aplicação de extensão por infração de natureza penal. Há exemplos da prática discriminatória, em virtude da orientação sexual do ofendido. Haja vista que as penalidades, por tipo dessa natureza, devem ser investigadas pelas autoridades competentes, da mesma forma que as autoridades, que as penalidades serão aplicadas pelas autoridades jurídicas, com suporte nas prescrições do Código Penal, na legislação processual penal e nos demais normativas do âmbito nacional. Pelo exposto, o presente entendimento e pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal, nº 2.718, de 2002, dando o fato de que a mesma, além de usurpar a competência da União, causando gritante ofensa ao processo, ao preceito, incerto do inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal, carreta da devida necessidade da demonstração de interesse local, não observando, portanto, as demais exigências do inciso 1º, artigo 30 da Constituição Federal. Assim, entendemos pela insuficiência das justificativas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo no veto oposto ao projeto de lei nº 71, de 2018, os quais reclamam a apreciação e a deliberação do plenário, nos termos previstos no parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição da República, combinado com o parágrafo 4º do artigo 49 da Lei Orgânica do Município, ressalva entendimentos divergentes adotados por este poder. Em vista das considerações apresentadas pela Constitutoria Jurídica, uma vez conhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.712, de 2002, esta comissão manifesta-se contrária ao voto do projeto nº 71, de 2018, sala da sessão, 25 de fevereiro de 2019. Membro relator Marcelinho Moura, presidente João Miranda, vice-presidente Anderson Andrade. Encaminha-se o veto à ordem do dia desta sessão, conforme o parágrafo 6º do artigo 224 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 5, de 2019. Altera o dispositivo e cria a NETS na Lei nº 2.290, de 28 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o quadro próprio de pessoa e criação das carreiras da Foz Trans, Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, na forma que especifica, na parte que trata do grupo ocupacional profissional. Autor, prefeito, prefeito municipal. Parecer da Comissão, Legislação, Justiça e Redação. Vem para análise e parecer desta comissão, projeto de lei nº 5, de 2019, da Autoria do Poder Executivo, que visa alterar dispositivos e criar anexos na Lei nº 2.290, de 28 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o quadro próprio de pessoas e criação de carreiras da Foz Trans, Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, na forma que especifica, na parte que se trata do corpo ocupacional profissional. A matéria foi objeto na análise desta Casa Jurídica, cujo parecer transcrevemos a seguir. PL de nº 5, de 2019, que aportou o Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, propõe, basicamente, criar anexos na Lei nº 2.290, de 2000, que criou o quadro de pessoas e de carreiras da Foz Trans. A função específica da inclusão dos novos anexos IA e IB é de criar um novo quadro numeratório para o grupo funcional da Foz Trans, referente especialmente a critérios de avaliação de mérito do Grupo Operacional Profissional, COP. Por força da doutrina administrativa em vigor, entende-se que a legislação acerca dos planos de carreira se mostra flexível ao ponto de se permitir a adequação e as peculiaridades de cada órgão ou entidade administrativa que seja vinculada. Por sua vez, com relação ao regime jurídico único, ocorrer ao contrário. Aqui, por força do artigo 34 do capítulo da lei fundamental, o conjunto de servidores vinculado a uma mesma ente federativa deverá ser regido necessariamente pela mesma lei funcional. Esse entendimento é também compartilhado pelo IBAM, órgão de consultoria dos municípios, que informa que as normas do Estatuto dos Servidores devem ser as mesmas para a administração direta ou indireta, enquanto os planos de carreira poderão descer às especialidades de cada órgão público. Neste compasso, podemos concluir com a segurança e as possibilidades jurídicas de ajustes e adequações na legislação própria dos funcionários da Fostrans, segundo as necessidades e as injeções técnicas daquele organismo. Deve-se registrar, no entanto, que tais alterações se mostram legalmente asseguradas tão somente ao chefe do Executivo, em razão da legitimidade limitada que a lei oferece para os temas relacionados a políticas numeratórias, conforme podemos atestar através do artigo abaixo transcrito. Lom, artigo 45. Compete privamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre, primeiro, regime jurídico do servidor, segundo, criação de cargos e empregos em função administrativa direta do município, o aumento das suas remunerações. Nessas condições, vê que o presente projeto de lei mostra-se legal contra a iniciativa, nada havendo a ser questionado por esse departamento nesse sentido. Isto posto, conclui-se, eu designo membro da Comissão, Legislação, Justiça e Redação, que o projeto de lei nº 5 de 2019 se encontra legal sobre os aspectos formal e material. Uma vez observada a legislação nesse sentido, em especial o artigo 39, capítulo e inciso 1º e 2º da Constituição Federal, também o artigo 45, 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal e, por fim, artigo 16, inciso 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, após análise dessa matéria, não visualizamos nenhum impedimento ao trâmite regular em que esta comissão se manifesta favorável ao projeto de lei nº 5 de 2019. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2019, pela comissão, presidente João Miranda, vice-presidente e relator Anderson Andrade, membro Marcelinho Moura. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Tem mais um? Tem mais um parecido. Não está na sequência? Cadê a carne? Onde está? Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Vem para análise desta casa, comissão de projeto de lei nº 5 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que busca alterar dispositivos e criar anexos na lei nº 2 de 290, de 28 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o quadro próprio de pessoal e criação das carreiras da Foz Trans. Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, na forma que especifica, na parte que trata do corpo ocupacional e profissional, conforme se desprende a mensagem nº 122, de 2018, para sanar a defesagem em relações aos demais grupos ocupacionais que já tiveram suas carreiras reavaliadas e adequadas. Se pretende, com o presente projeto de lei, criar um novo quadro financeiro de referências e vencimentos específicos aos servidores integrantes ao grupo ocupacional profissional, cujo enquadramento dos três servidores atuais se dará a partir do ano de 2020, de acordo com a forma exclonada e gradual estabelecida nos incisos do artigo 3º deste projeto, ao longo de três anos, 2020 até 2022, organizados em três grupos definidos por data de admissão no cargo efetivo, previsto para servidores da administração direta. E, ainda, o referido enquadramento se dará somente ao servidor do grupo operacional profissional, submetido e aprovado em avaliação de mérito específico para essa finalidade, conforme critérios definidos e criados pelo presente projeto de lei com anexo 4ª da Lei nº 2.290, de 2000. Ressalta-se que esta forma exclonada do enquadramento visa diluir o impacto financeiro que ocorrerá ao longo dos próximos quatro anos. Com o enquadramento do grupo ocupacional operacional, o COP é a administração direta e indireta ao novo quadro financeiro de referências, que, no ato da migração para essa nova tabela de servidor, terá um acréscimo de 6,09%, ou que seria o equivalente a duas referências de vencimento na tabela atual. Cita o relatório a estímulo o impacto orçamentário financeiro, RIOF, nº 69, de 2018, que destaca que a proposta tem adequação orçamentária e financeira com lei orçamentária anual, pois a defesa objeto de dotação específica é suficiente somada a todas as despesas e a mesma espécie, realizadas e realizar previstas no programa de trabalho. A dotação orçamentária é suficiente às novas despesas. Conclui-se que não serão afetadas as metas de resultados fiscais, que não se alterar o índice de pessoa projetada, já consideradas novas despesas, que manterá o limite prudencial de 95% do limite legal. 51,3% da receita corrente líquida ficam em 2019, em 47,6% em 2020, e 50,5% não havendo impacto orçamentário, conforme com as metas fiscais do município. Por último, a firmação está inclusa nos instrumentos e planejamentos do plano plurianual, na lei das diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. Importante destacar a declaração oriunda do chefe do Poder Executivo, que firma a proposta tem adequações assermentárias e financeiras com a lei orçamentária anual e com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual. Por fim, ressaltamos o parecer atorial, solicitando pela diretoria de Foz Previdência, que conclui que o reenquadramento de remuneração de três servidores da Foz Trans a partir de 2020, com impacto de apenas 1,446, 2, na base de contribuição do Fundo Previdenciário, é valor que representa apenas 0,018% na base de incidência e contribuição deste fundo da data base de 31 de 12 de 2017, sendo impacto atorial e irrisório e que deverá ser absorvido normalmente pelo plano, diante do exposto considerando que a proposta está incluída nos instrumentos de planejamento do plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, não afetando o equilíbrio entre as receitas e despesas do município. Essa comissão se manifesta favorável pela aprovação do projeto número 5 de 2019. Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2019. Presidente Anderson Andrade, vice-presidente e relatora, vereadora Rosane Bonho e membro, vereadora Edson Narizão. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Eu queria aqui agradecer a presença da professora Fabrícia Cristina de Sá Santos, coordenadora do curso de hotelaria da Unifoz. Seja bem-vinda, a casa é sua, estamos todos à disposição da população de Foz do Iguaçu. Obrigado pela presença. Eu vou ler esse, aqui e aqui, e só aparecendo. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2018. Constitui título de cidadão menemérida de Foz do Iguaçu ao senhor Christian Luiz Keller, autor, vereador João Miranda e outros. Comissão de legislação, justiça e redação. Trata-se o projeto de decreto legislativo número 10 de 2018, subscrito pelo vereador João Miranda e outros, com o objetivo de conceder o título de cidadão benemérito ao senhor Christian Luiz Keller. As normas para concessão de tal honraria estão previstas na Lei Municipal nº 3.111, de 10 de outubro de 2005, que estabelece no seu artigo 2º, como requisitos essenciais, que o projeto seja subscrito pelo mesmo duas a três terços dos membros da Câmara e que se faça acompanhar as circunstâncias biográficas do homenageado. O parágrafo único do mesmo artigo 2º traz o único requisito indispensável, qual seja a anuência do homenageado para que o projeto possa ser recebido pela mesa diretora. Assim, estando cumpridas as exigências legais estabelecidas pela Lei Acima Citado e tendo em vista a biografia apensada desta comissão, se manifesta favorável à aprojeção do projeto e decreto legislativo número 10 de 2018 em reconhecimento dos relevantes serviços prestados pelo homenageado ao município de Foz do Iguaçu. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2019, presidente, vereador João Miranda, vice-presidente e relator Anderson Andrade, membro, vereador Marcelinho Moura. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2019. Concede o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu, senhor Marcos Aparecida de Souza, vereador João Miranda e outros. Comissão de legislação, justiça e redação. Vem para análise o projeto desta comissão, projeto de decreto legislativo número 1º de 2019, subscrito pelo vereador João Miranda e outros, com o objetivo de conceder o título de cidadão honorário ao senhor Marcos Aparecida de Souza. As normas para concessão de tal harmonia estão previstas na Lei Municipal nº 3.111, de 10 de outubro de 2005, que estabelece no seu artigo 2º, com requisitos essenciais, que o projeto seja subscrito pelo menos dois terços do membro da Câmara, e que se faça acompanhar as circunstâncias biográficas de homenageado, e bem como a sua anuência. Após análise de matérias cumpridas, a exigência da lei acima citada, e tendo em vista a biografia apresentada, apressada, cita, esta comissão se manifesta favorável à aprovação do projeto decreto legislativo nº 10, de 2018, merecendo homenageado o reconhecimento desta casa, pelo relevante serviço prestado à sociedade iguaçuense. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2019, presidente e vereador João Miranda, membro e relator Marcelinho Moura, vice-presidente, vereador Anderson Andrade. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei nº 1º de 2019. Altera a lei de nº 1.997, de 13 de março de 1996, que dispõe sobre a reorganização das carreiras funcionais e servidores públicos da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, na parte que trata de fiscal de vigilância sanitária. Autor, prefeito municipal. Comissão, legislação, justiça e redação. Vem para análise o parecer da comissão do projeto de lei nº 1º de 2019, que autoriza o prefeito municipal de autoria do Poder Executivo, que visa alterar a lei nº 1.997, de 13 de março de 1996, que dispõe sobre a reorganização das carreiras funcionais e servidores públicos na Prefeitura de Foz do Iguaçu, na parte que trata o cargo de fiscal de vigilância sanitária. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica desta casa, curo parecer prescrevemos a seguir. Em linhas gerais, a instituição é um plano de carreira para os servidores ocupantes do cargo de fiscal de vigilância sanitária. É medida salutar que tem por finalidade afastar eventual rotatividade dos servidores que ingressam perante ao quadro administrativo, mas que, no tanto, se sentem desestimulados a permanecer exercendo importantes atribuições afetadas à proteção à saúde e municipalidade, por conta da sua falta, perspectiva e evolução na carreira. Ainda, segundo esclarece a mensagem 77 de 2018, subscrita pelo chefe do Poder Executivo no mês de setembro de 2018, as ações executadas pelos profissionais que exercem atividades perante à vigilância sanitária têm como missão a proteção da saúde da população, o afastamento da incidência de problemas sanitários decorrente da circulação de bens e da prestação de serviços auxiliando sobremaneira na defesa pela vida. A proposta, além de motivada, segue regularmente acompanhada de documentos essenciais e a prestação dessa matéria, dentre os quais citam o parecer atual atestado pelo impacto será observado naturalmente pelo plano e relatório de impacto orçamentário, firmando a Secretaria Municipal da Fazenda em 31 de outubro de 2018 e a declaração do ordenador, este último documento apitado a atestar a visibilidade econômica fiscal e adequação de despesas. Vale ressaltar que, no mérito presente projeto, busca instituir um plano de carreira para o único cargo, qual seja o cargo de fiscal de vigilância sanitária. Pertence ao grupo ocupacional operacional, profissional, que ainda não possui carreira. Dessa forma, a proposta se reúne em possibilitar a melhoria ascensional para o servidor, obedecidos os estágios júnior, pleno, sênior e consultor, os quais guardarão com relação a medidas que exigem maior complexidade e maiores faixas de vencimento consoantes estabelecidos no artigo 17, seguintes da Lei Municipal de 1997, de 1996. Além disso, a proposta se faz acompanhada da regular declaração do ordenador de despesas, atestado que a instituição de um plano de carreira e vencimentos para os ocupantes deste cargo fiscal e vigilância sanitária, possui adequação orçamentária e financeira, assim como apresenta compatibilidade da LOA, Lei Orçamentária Anual, com as metas previstas no plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias consoantes, faz prova do documento sem numeração firmado pelo ilustríssimo senhor prefeito municipal em 31 de outubro de 2018. Pelo exposto, considera-se que a matéria se insere dentro da autonomia geral de auto-organização e auto-deministração que a Constituição ressaltam conferida ao chefe do Poder Executivo, que formalmente observa as questões de ordem constitucional, assim como princípios também observados às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por fim, consideramos que a criação de um plano de carreira e vencimentos para servidores aludidos na proposta encontra com fundamentos e necessidade da valorização da função pública e tendo como objetivo elementar atingir a maioria da qualidade do serviço prestado ao usuário. Não visualizamos impedimento à tramitação e à aprovação dessa proposta. Isto, posto a análise dessa matéria, não visualizamos nenhum impedimento ao seu trâmite regular. Esta comissão se manifesta favorável ao projeto de lei nº 1 de 2019. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2019, vereador, presidente e relator João Miranda, vice-presidente e vereador Anderson Andrade, membro Marcelinho Moura. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Trata-se de projeto nº 1 de 2019, oriundo do Poder Executivo, que visa instituir a classe júnior, pleno, sênior e consultor ao cargo fiscal de vigilância sanitária ao Grupo Operacional Profissional, Ocupacional Profissional. Em atendimento à Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 e à Lei de Responsabilidade Fiscal, encontra-se apensado o projeto, o relator estimado do impacto orçamentário financeiro, 45 de 2018, que apresenta a seguinte conclusão. O índice de pessoal projetado, já considerado as novas despesas, se mantém abaixo do limite prudencial de 95% do limite legal de 51,3%, ficando em 50,06 para 2018, 50,02 em 2019 e 50,04 em 2020, com base nos dados no período de 8 de 2017 e 7 de 2018, no sistema de informações municipais, acompanhamento mensal pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Desta forma, se conclui-se que não há impacto orçamentário nem financeiro que a ação governamental se conforma com as metas fiscais do município, estando inclusas no instrumento de planejamento PPA, LDO e LOA, não afetando o equilíbrio entre as receitas e despesas. Além disso, a proposta se faz acompanhada da declaração do ordenador de despesas, atestando que a ação do plano de carreira do cargo de fiscal de vigilância sanitária possui adequação orçamentária e financeira, apresentado compatibilidade com a lei orçamentária anual, com as diretrizes orçamentárias e com as metas previstas no plano plurianual. Consta também o anexo ao projeto, em entendimento, ao artigo 28 da Lei Complementar 104, de 19 de abril de 2006, o parecer atorial apresentado pelo actorial, assessoria consultória atorial limitadas, com as seguintes considerações. observamos que o custo total do valor atual dos benefícios futuros aumenta-se em R$ 1.701.512,25. E o total dos direitos de contribuição e compensação aumentaram R$ 636.554,00. O resultado e a redução do superávit atorial apresentado no último avaliação de R$ 1.604.958,27. Consideramos que este impacto pode ser absorvido naturalmente pelo plano, uma vez que o plano permanece superavitário e há uma diferença no resultado apresentado 0,096% da folha salarial futura do Fundo Previdenciário. Considerando o exposto, uma vez atendidas as exigências legais em espécie de diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós manifestamos favoráveis à aprovação do projeto 01 de 2019. Sala das Sessões, Vereador-Presidente Anderson Andrade. Membro e relator Edson Narizão. Vice-Presidente, Vereadora Rosane Boi. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei nº 2, de 2019. Altera o dispositivo da Lei nº 3.829, de 14 de junho de 2011, que regulamenta os cargos de providência efetiva em comissão do quadro próprio e do pessoal da FOSPREV e estabelece o plano de cargos, carreiras e vencimentos e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vem para análise o parecer dessa comissão do projeto de lei nº 2, de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que visa alterar o dispositivo na Lei nº 3.829, de 14 de junho de 2011, que regulamenta os cargos de providência efetiva em comissão do quadro próprio de pessoal da FOSPREV e estabelece o plano de cargos e carreiras e vencimentos e da outras providências. A matéria foi objeto de análise pela Constitutoria Jurídica desta Casa, curo parecer, para escrevemos a seguir. Em linhas gerais, segundo o esclarecimento da mensagem 97 de 2018, subscrita pelo chefe do Poder Executivo em novembro de 2018, a instituição de planos e carreiras e vencimentos para os servidores que integram o quadro próprio do pessoal efetivo da FOSPREV é medida salutar que tem por finalidade afastar a alta rotatividade dos servidores que ingressam permanentemente no quadro da administração, mas que, no entanto, se sentem desestimulados a permanecer exercendo atribuição no âmbito da administração por conta da falta de perspectividades na carreira da evolução. As demais consoantes aduzidas na mensagem referida à criação do plano de cargos e carreiras e vencimentos dos servidores do FOSPREV encontra-se motivação na necessidade de se atingir a melhoria na qualificação dos profissionais, na avaliação do mérito e do desempenho, bem como a necessidade da valorização da função pública, tendo por objetivo ele elementar atingir a qualidade do servidor prestados assegurada a continuidade das ações administrativas exercidas no âmbito da FOSPREV. A proposta, além de motivada, segue regulamente acompanhada de documentos essenciais à apreciação desta matéria, dentre os quais citamos parecer atorial, relatórios de impacto orçamentário firmado pela Secretaria Municipal da Fazenda e da declaração de ordenador. Este último documento apto a atestar a visibilidade econômica e fiscal da adequação da despesa. Vale ressaltar que o mérito presente, o projeto busca instituir nos planos de cargos e carreiras para a FOSPREV disciplina de modo muito satisfatório e mecanismos que servirão de embasamento para a gestão de pessoas da FOSPREV. Assim como menciono os critérios mínimos que permitirão a ascensão do servidor a padrões remuneratórios, mais elevados por méritos e desempenho a partir da adoção dos institutos, da progressão e da promoção, nos moldes que disciplinam o artigo 12 dos seguintes constantes no anexo terceiro deste projeto. De forma bastante efetiva, à luz da documentação que institui expediente evidenciado, que as despesas projetadas com a aprovação deste projeto se mostram incompatíveis com os suantes certificados pelos servidores que integram o quadro da Secretaria Municipal da Fazenda vejo que o aumento da despesa projetada não levaria o município a ultrapassar o limite das despesas do exercício no ano do encaminhamento para a mensagem. Exercício financeiro de 2018. E, tampouco, nos dois subsequentes, segundo esclarece, o relatório de impacto orçamentário financeiro 047 de 2018, firmado em 31 de 8 de 2018. Pelo exposto, à luz dos fundamentos apontados, considera-se que a matéria se insere dentro da autonomia gerencial ou auto-organização ou auto-administração que constitucionalmente restam conferidos ao chefe do Poder Executivo, considerando que a forma observada as questões de ordem constitucional e, sobretudo, porque evidenciado o atendimento das diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, não visualizamos impedimento à tramitação e aprovação desta proposta. Isto posto para análise desta matéria, não visualizamos nenhum impedimento ao seu trâmite regular. Esta comissão se manifesta favorável à aprovação do projeto número 2 de 2019. Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2019. Vereador-presidente, João Miranda. Vereador e relator, Marcelinho Moura. Vice-presidente, vereador Anderson Andrade. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Trata-se do projeto número 2 de 2019, oriundo do Poder Executivo, que visa alterar a Lei nº 3.829, que regulamenta os cargos de proveniência do efetivo em comissão da FOSPREV. Analisada a matéria, verifica-se que o objetivo é instituição através do anexo terceiro no plano de cargos, carreiras e vencimentos, disciplinando, regulamentando e desenvolvendo desenvolvimento de carreiras dos servidores, de provenientes, movimentos efetivos do FOSPREV. E, através das tabelas A e B, está sendo instituído de tabelas de vencimento no grupo ocupacional, composto de quatro classes a serem galgadas pelo servidor por promoção funcional. Com variação de 18%, cada classe é exclonada horizontalmente em 13 níveis, que corresponde a um padrão de vencimento com a variação de 3%, que deverão ser galgadas pelo servidor por promoção, por progressão funcional. Em atendimento à Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, essa Lei de Responsabilidade Fiscal encontra-se apensado o projeto relatório de estima ao impacto orçamentário financeiro, nº 47 de 2018, que apresenta a seguinte conclusão. O índice de pessoa projetado, já considerado, as novas despesas se mantém abaixo do limite prudencial de 95%. Legal, 51,3% ficam em 50,06 para 2018, 50,02 para 2019, 50,04 para 2020, com base nos dados do período de 8 de 2017 a 7 de 2018. no sistema de informações municipais, acompanhada mensal pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Desta forma, pode-se concluir que não há impacto orçamentário e nem financeiro que a despesa está prevista nos instrumentos de planejamento orçamentário, LOA, LDO, PPA e ações governamentais, que se conformem com as metas fiscais. Cita-se que a matéria se faz acompanhar por declaração do ordenador de despesa, atestando que a ação do plano de carreira da FOSPREV possui adequação orçamentária e financeira com a LOA, apresentada compatibilidade com a LDO e com o PPA. Constam também, em atendimento ao artigo 28 da Lei Complementar 104, de 19 de abril de 2006, o parecer atorial, apresentado pela Actorial Assessoria Consultora Autorial Limitada. As seguintes considerações. O projeto em análise propõe a criação do plano de cargos e carreiras e vencimentos para os servidores ativos vinculados à FOSPREV e suas aplicações não provocam qualquer alteração imediata nas atuais remunerações desses servidores. O novo PCCV prevê duas formas de avanço na remuneração de processão funcional e promoção funcional. A primeira forma ocorrerá a partir do cumprimento do estágio probatório de três anos e corresponde a um avanço do nível a cada dois anos por avaliação do desempenho que corresponde ao aumento de 3% na base de remuneração. A segunda forma se derá a partir do cumprimento do estágio probatório e sempre que o servidor comprovar escolaridade ou titularização titulação exigida para seu cargo este avanço equivale a 18% tendo em vista a impreviabilidade da conformação dessas duas formas de avanço na remuneração e consideramos que esse tipo de avanço é similar aos demais planos e cargos de salário no âmbito municipal. Que todos os servidores abrangidos pelo projeto são vinculados ao fundo previdenciário e que a soma das remunerações deste grupo representa apenas em 0,53% na base de incidência da contribuição deste fundo. Consideramos que qualquer eventual impacto atual dessa iniciativa ao longo do tempo é absolutamente irrisório e deverá ser observado pelo plano normal. Consideramos o exposto em vez atendido às exigências legais em especial à diretriz da lei de responsabilidade fiscal nós manifestamos favorável a aprovação do projeto de lei número 2 de 2019 sala das comissões 20 de fevereiro de 2019 presidente vereador Anderson Andrade vice-presidente vereadora Rosane Bonho membro vereador Edson Arizão encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão questão de ordem ao vereador Eliseu Liberato gostaria de ouvir desta presidência e do plenário da casa a prorrogação de 15 minutos do horário do expediente regimental para a leitura do parecer 05 2019 referente ao projeto de lei 02 2019 dos colegas aqui do Fostrans que vieram prestejar a sessão nesta manhã e se deliberar nesse sentido para que eles possam também acompanhar a leitura do expediente coloque em votação o pedido do vereador Eliseu Liberato vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei número 3 de 2019 altera o dispositivo da lei número 2290 de 28 de fevereiro de 2000 que dispõe sobre o quadro próprio de pessoal e a criação de carreiras da Fostrans Instituto de Transportes e Trânsito de Fósio Iguaçu autor prefeito municipal comissão de legislação justiça e redação parecer vem para análise parecer dessa comissão o projeto de lei número 3 de 2019 de autoria do poder executivo que visa alterar o dispositivo na lei número 2290 de 28 de fevereiro de 2000 que dispõe sobre o quadro próprio de pessoal e a criação das carreiras da Fostrans Instituto de Transporte de Trânsito de Fósio Iguaçu A matéria foi objeto para análise da consultoria jurídica dessa casa cujo parecer transcrevemos a seguir pela leitura da iniciativa percebe-se que o chefe executivo municipal propõe alterar o anexo segundo do plano de cargos e vencimentos grupos ocupacionais tabela B do grupo ocupacional do físico administrativo como vista readequações que atende as necessidades alterações também foram destinadas para os anexos sexto e sétimo a principal motivação do presente projeto de lei indicados na mensagem número 103 de 2018 seria de harmonizar o plano de carreira dos funcionários da Fostrans como a vigente legislação funcional dos servidores municipais de forma a promover a isonomia entre a legislação da Fostrans relativa à assistência administrativa fiscais e preceitos e adjentes dos serviços gerais como legislação pertinente da prefeitura municipal incluindo-se aí a previsão de extinção do cargo de ajudante de serviços gerais por oportuno deve-se registrar que tais alterações se mostram legalmente asseguradas tão somente ao chefe do executivo em razão da legitimidade limitada que a lei oferece para as demais relacionadas às gestões públicas como podemos atestar através da leitura do artigo 61 inciso segundo da constituição da república na esteira do exposto no parecer número 14 deste departamento além de poder desdever reconhecido ao chefe do poder ao chefe do poder executivo de delimitar as atribuições correladas à atuação de cada organismo também a ele reconhecido a capacidade para estabelecer a remuneração dos servidores artigo 45 segundo da lo LMO a proposta legislativa em exame se fez acompanhada de documentação exigida por lei atestando que a instituição das alterações legislativas para a pessoa do quadro funcional da Fostrans se faz de acordo com a lei vigente fiscal isto posto conclui-se que o designo membro da comissão de legislação justiça e redação em que pese a necessidade da regularização dos diferentes cargos de assistente administrativo e fiscal de preceitas presentes na tabela B do anexo segundo que deverá ser regularizada pelo poder executivo somos pela aprovação jurídica da presente proposta legislativa projeto de lei número 3 de 2019 tendo em vista a observação da legislação pertinente em espécie do artigo 39 capítulo inciso primeiro e segundo da constituição federal também o artigo 45 inciso primeiro e segundo da lei orgânica municipal e por fim o artigo 16 inciso primeiro e segundo da lei de responsabilidade fiscal diante do exposto após análise da matéria não visualizamos nenhum impedimento ao seu trâmite irregular essa comissão se manifesta favorável ao projeto de lei número 3 de 2019 sala das sessões 15 de fevereiro de 2019 vereador presidente João Miranda vice-presidente relator vereador Anderson Andrade e membro Marcelinho Moura comissão de economia finanças e orçamento vem para análise para ser dessa comissão do projeto de lei número 3 de 2019 de autoria do poder executivo que busca alterar o dispositivo na lei 2.290 de 28 de fevereiro de 2000 que dispõe sobre o quadro próprio de pessoal e criação das carreiras do Foz Trans Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu A proposta conforme elenca a mensagem número 103 de 2018 tem por objetivo adequar os cargos pertencentes ao grupo ocupacional físico e administrativo e grupo ocupacional operacional promovendo a isonomia entre os servidores assistentes administrativos fiscais de preceito e ajudantes de serviços gerais da Foz Trans e da Prefeitura Municipal Assim o artigo 1º do projeto amplia a carreira altera a jornada semanal de trabalho e a referência inicial dos vencimentos do cargo de fiscal de preceito amplia e altera a referência inicial de vencimento dos cargos e a assistência administrativa cria a carreira e altera a referência inicial do vencimento e cargo de ajudante de serviços gerais e também elencada a mensagem que os cargos de almoxarife motorista auxiliar de manutenção foram criados mas não foram providos até o presente momento demonstrando-se desnecessário prevendo portanto no artigo 10 do anexo sétimo do projeto que a vaga disponível serão extintas de imediato e as vagas ocupadas serão extintas a medida que vagarão cita-se o relatório da estima ao impacto orçamentário financeiro de 54 de 2018 que descorre que a proposta tem adequação orçamentária e financeira na LOA em 2019 pois a despesa o objeto de dotação específica é o suficiente somado a todas as despesas da mesma espécie realiza e a realizar prevista no programa de trabalho a dotação orçamentária é suficiente para as novas despesas conclui que não há impacto orçamentário nem financeiro que a ampliação do quadro se conforme com as metas fiscais do município e que a ação se inclua nos instrumentos de planejamento plurianual e na lei de diretriz orçamentária e na lei orçamentária anual afetando o equilíbrio entre as receitas e despesas importante destacar a declaração oriunda do poder executivo que afirma que a ação altera a carreira fós-trans tem como adequação orçamentária e financeira com a lei orgânica anual compatibilizada com a lei de diretriz orçamentária e com o plano plurianual por último ressaltamos também o parecer atorial solicitado pela diretora da Fosso Previdência que conclui que o custo total do valor atual dos benefícios futuro aumenta em R$ 2.879.646,48 e em total dos direitos de contribuição e compensação aumentarão em R$ 1.733.093,13 aponta que o resultado e a redução do superávit atorial apresentado na última avaliação é de R$ 1.136.656,35 considerando que este impacto poderá ser observado naturalmente pelo plano uma vez que ele permanece superávit a diferença no resultado representando apenas 0,102% na folha salarial futura do fundo previdenciário diante do exposto considera-se que a proposta está inclusa nos instrumentos de planejamento plano plurianual na lei de diretriz orçamentária e na lei orçamentária anual não afetando o equilíbrio entre as receitas e despesas do município esta comissão se manifesta favorável a aprovação do projeto número 3 de 2019 presidente Anderson Andrade vice-presidente e relatora vereadora Rosane Bonho e membro Edson Arizão encaminha-se o projeto a ordem do dia da próxima sessão informe o senhor presidente que esgotou-se o prazo para a leitura das matérias no expediente não havendo mais prazo regimental solicito então a primeira secretária que faça a conferência de quórum para darmos início à ordem do dia informe o senhor presidente que a número é legal para darmos início à ordem do dia e que se inscreveram para a palavra livre os vereadores primeiro Nancy Rafael Andriola segundo Edson Arizão terceiro Celino Fertrin quatro Eliseu Liberato quinto Rogério Quadro sexto Inês Weisman sétimo Marcelinho Moura Havendo número legal solicito a primeira secretária que proceda a leitura das matérias constantes na ordem do dia Veto projeto de número 71 de 2018 revoga a lei número 2.718 de 23 de dezembro de 2002 que dispõe sobre a penalidade e a prática da discriminação e reem razão a orientação sexual e das outras providências vereadores Celino Fertrin Eliseu Liberato Caco e Jefferson Breiner em discussão o veto ao projeto de lei número 71 2018 com a palavra o vereador Marcelinho Moura senhor presidente senhores vereadores público presente imprensa pessoas que nos assistem em casa nós estamos aqui nesta casa de leis há quase dois anos discutindo uma matéria sobre homofobia vai para lá volta para cá vai para lá volta para cá e assim fica o direito é igual para todos todas as pessoas não só biblicamente mas como a nossa constituição nos diz que todos nós somos iguais perante a lei nós precisamos nos readequar eu acredito que a homofobia ela está impregnada muito mais na mente das pessoas do que numa lei viu vereador Jefferson Breiner porque olhando para vossa excelência me vem a memória aquele versículo bíblico vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos que eu vos aliviarei seja ele um homossexual seja ele um alcoólatra um drogado mas nós aprovamos uma lei aqui acabando com a lei 2718 mas isso não existe até então nós não temos uma lei específica no congresso nacional aonde possa dizer olha nós temos que tratar as pessoas que tem homofobia desta ou daquela forma não existe ainda não tem nada no entanto que o Supremo Tribunal Federal trouxe para eles agora uma discussão vereadores é aonde está parada essa discussão que querem transformar o crime de homofobia num crime de racismo certo então nós acho que vamos ter o tempo certo hoje eu falava para várias pessoas nós teremos o tempo há tempo para todas as coisas embaixo do céu nós teremos o tempo certo para discutir esta forma de criminalização vereador peço a palavra passa o primeiro secretário para o vereador João Edson Alizão me perdi esse tipo de criminalização não temos ainda uma legislação mas a gente tem uma justiça toda feita pela Constituição Federal onde nos diz como disse antes que todos nós somos iguais perante a lei eu venho aqui os ministros Celso de Mello e o ministro Edson Fachin relatores do Supremo Tribunal Federal de ações sobre a discriminação contra a população LGBT vão defender a equiparação da homofobia e da transfobia ao crime de racismo segundo apuramos através do 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 Facebook então o prefeito vetou um projeto me desculpe o prefeito gosto muito dele tenho uma uma sensibilidade muito muito grande é com ele mas está na hora da gente esperar acontecer as coisas assim que acontecer as coisas nós vamos sentar eu acredito que esta casa aqui não se eximirá deste processo de discussão a partir do momento que nós tivermos uma lei uma lei verdadeira onde ela possa sim dar os ditames as regras a serem feitas para as pessoas que praticarem o crime de homofobia certo mas esse crime acontece viu gente a gente vê a cada 20 minutos a cada 20 minutos sabe a pessoa que teve a sua opção sexual seja ela pela homossexualidade isso é uma opção certo são assassinadas neste país então por isso que o Supremo Tribunal Federal o nosso presidente trouxe essa discussão para eles porque a Câmara Deputados Estaduais Câmara dos Deputados Federal eles não estão entendendo a forma com que isso tem que ser abordado sabe o crime é grande sabe mas nós não podemos hoje nós cidade de Foz do Iguaçu trazendo para os nossos dias de hoje nós não podemos abrir uma discussão que aonde não existe ainda então eu pedi para que nós derrubássemos esse veto certo licenciado a parte obrigado pela parte vereador Marcelinho Moura e dizer que pelo que a gente tem visto que pode ter certeza que vai dar 14 votos não pela derrubada desse veto aqui porque se se eu pudesse votar daria 15 pode ter certeza disso então presidente a gente tem que ver as coisas no momento certo viu Celino sabe nós estamos nós viemos aqui a gente já vê desde antes eu subir a este plenário ser vereador a gente vem discutindo uma uma situação aonde que não existe uma legislação pertinente a isso mais uma coisa eu friso sempre tá a homofobia está na cabeça das pessoas a discriminação está na cabeça das pessoas sabe as pessoas se discriminam o negro o roxo o transexual seja lá o que for é as pessoas que discriminam então nós temos que parar com isso nós temos que fazer o que uma campanha para que as pessoas voltem a elas não somente vejo eu as vezes na madrugada várias pessoas falando sobre a cura é é trazer as pessoas para o lado de Cristo é uma nova geração é que isso está crescendo mas ninguém faz nada ninguém faz nada na realidade para que isso seja determinante na vida dessas pessoas então eu como fui relator venho aqui só por ter sido relator desse projeto vamos derrubar esse veto vamos acabar com essa celeuma porque isso só da mídia 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 até agora não chegamos a lugar nenhum vamos esperar a Câmara dos Deputados ou até o Supremo Tribunal Federal o vereador Eliseu resolver essa questão aí sim nós teremos uma forma concreta de poder discutir este tipo de projeto e se se Foz do Iguaçu as pessoas em Foz do Iguaçu não entenderem que essas pessoas têm que ser tratadas de uma forma diferenciada certo aí sim nós vamos ter que entrar com projeto de lei e voltar a discutir isso então fica aí o meu pedido como fui relator deste projeto vamos derrubar esse veto vamos deixar extinguir essa lei e quem sabe daqui a um tempo nós começamos do zero lhe concedo a parte vereador só lembrando independente da posição conhecendo todos os direitos garantidos pela Constituição lembrando que nenhum projeto de lei a nível municipal pode se tornar um tribunal de exceção para julgar aquilo que já existe lei e prerrogativas legais dos órgãos competentes seja da justiça ou até da própria polícia de investigar e todos os direitos são garantidos tanto na Constituição como nas leis vigentes hoje dentro do nosso país então nós temos que ver aquilo que é constitucional e legal para ser votado esse processo fere princípios de prerrogativa de legislação da União só para contribuir vereador obrigado pela colaboração a gente vê nisso dentro desse projeto justamente por causa disso o nosso parecer foi contrário ao veto para que essa casa de leis agora derrube esse veto e de uma vez por todas esse projeto 2718 por enquanto fica esquecido e que futuramente a gente possa tratar ele de uma forma mais real verdadeira certo onde a gente possa discutir sim a constitucionalidade que vai vir para amparar as pessoas que estão necessitando muito obrigado e Deus abençoe a todos passo a palavra seu presidente passo a palavra então com a palavra ao vereador Celino e lembrando que a Karen vereadores acabou de dar uma corrigida de mim aqui que em caso de veto o presidente vota então eu faço questão de derrubar esse veto com o meu voto excelentíssimo senhor presidente nobres vereadoras e vereadoras público presente a todos que nos assistem pela TV Câmara e também pelas redes sociais somos autores da lei número 71 juntamente com demais vereadores que revoga a lei número 2718 de 2002 proposta pelo vereador na época Chico Brasileiro sobre as penalidades da prática de discriminação em razão orientação sexual e da outras providências esta lei foi regulamentada como todos sabem em 2018 a qual discordamos não porque discriminamos ou porque não aceitamos os diferentes ou as opções sexuais que cada um queira seguir pelo contrário porque já existe como o vereador Marcelo colocou uma legislação federal que a Constituição que é muito clara em que todos nós no artigo 5º somos iguais perante a lei e que tal lei feria e fere a separação dos poderes que é o legislativo o executivo e judiciário tanto é senhoras e senhores que a avaliação não é somente minha pelo pedido de revogação como os demais pares também aprovaram essa lei aqui da revogação a qual foi vetado na sua integralidade que poderia ter poupado esse tempo todo o governo municipal discutir algo que já estava por decidido tanto que fez uso dessa tribuna no momento de tribuna popular uma representante aqui da união dos travestis lésbicas e outros segmentos que a Samiria e ela mesma senhores vereadores se os senhores estão lembrados ela disse que esta casa de leis como todo e qualquer vereador não pode criar lei para meia dúzia de pessoas mas sim pela coletividade a qual já temos a Constituição de 88 portanto eu quero aqui enaltecer e parabenizar os membros das comissões que se debruçaram mais uma vez para avaliar o porquê do veto o entendimento porque o governo municipal insiste em manter uma lei que torna-se inaplicável inexequível visto que ao invés de proteger um grupo de pessoas discrimina porque se nós somos todos iguais nós temos que ser respeitados por uma só lei uma lei que respeita o negro o branco o heterossexual o homossexual seja lá a opção de cada um portanto senhoras e senhores inalteço porque foram muito felizes inclusive na conclusão nobre relator onde no seu último parágrafo inclusive sinaliza muito bem que houve um embrólio de justificativas para dizer para querer justificar aquilo que é injustificável e assim finaliza-se entendemos pela insuficiência das justificativas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo no veto aposto no projeto de lei número 71 de 2018 as quais reclamam apreciação e deliberação do plenário nos termos previstos no artigo 4 do parágrafo 4 do artigo 66 da Constituição da República combinado com o parágrafo 4 do artigo 49 da lei orgânica municipal ressalvado entendimento divergente e dotado por esse poder portanto concluo que a derrubada desse veto novos vereadores é realmente intitular e dar realmente a condecoração dessa casa de leis que trabalha com seriedade e realmente respeita o próximo respeita ao próximo como a si mesmo e aqui nessa casa de leis se comprova hoje senhor presidente como o senhor já se adiantou ao seu voto pelo derrubada desse veto que essa casa trabalhe com seriedade e assim todos os projetos que possamos avaliar analisar realmente com respeito em especial a população que espera de cada um de nós que possamos realmente defendê-los naquilo que é de direito muito obrigado Deus abençoe Continua em discussão o veto ao projeto de lei 7.1.2018 com a palavra ao vereador Eliseu Liberato Excelentíssimo senhor presidente Beni Rodrigues senhoras vereadores senhoras vereadores público presente comunidade aqui presente servidores da casa momento de tristeza mas também nós precisamos compartilhar que desnecessário seria a discussão num projeto de lei quando nós devíamos estar aqui discutindo que a lei do amor ela deve ser superior a tudo hoje que acontece a questão da discriminação do racismo da homofobia das escolhas de cada um que nós respeitamos o livre-arbítrio de cada um e nós devemos pregar a lei do amor nós somos uma cidade turística onde convive aqui cerca de 90 etnias e nós convivemos bem né disseminando o amor não só aqueles que aqui moram cidadãos de Foz do Iguaçu mas aqueles que nos visitam também e cumprir o primeiro mandamento o mandamento que Deus nos deixou né que é superior a todos que é amar o próximo como a nós mesmos e nós começarmos disseminar que a lei do amor é superior a qualquer lei nós vamos vencer todas as barreiras não precisaremos de leis semelhantes a essa para que as pessoas respeitem o próximo porque tem uma lei que pune mas que nós devemos respeitar o próximo porque nós amamos as pessoas e esse amor vem de Deus nós somos uma população essencialmente cristã né creio que 90% da população do Brasil é cristã e nós devemos pregar esse amor de Cristo o amor de Deus para que nós possamos amar essas pessoas respeitar as diferenças e as escolhas é isso que nós devemos analisar e pensar por isso que foi proposto para a lei foram os autores também juntamente com o vereador Jefferson Brine o vereador Cac o vereador Celino com todo respeito ao poder executivo que está preocupado com essas pessoas nós também somos preocupados mas pensamos de forma diferente que a lei do amor é superior a uma lei que foi votada nessa casa de leis e que agora foi revogada por unanimidade e está sendo discutida agora o veto o vereador Jefferson Brine na parte muito obrigado pela parte na verdade esse nosso projeto dos quatro vereadores foi ver que o projeto do executivo do Chico Brasileiro da qual era vereador na época ele queria de fato colocar uma mordaça nas pessoas quer dizer em outras palavras projeto uma ponte separar o grupo de lá com o grupo de cá e nós como vereadores nós não podemos aceitar essa situação e foi uma luta muito grande e por incrível que pareça sabendo que era uma lei inconstitucional sabendo que não ia para frente nós vereador Eliseu vereador Celino Caco nós recebemos muitas notas de repúdio nós fomos massacrados na rede social nas redes sociais falando mal xingando nos ofendendo pedindo respeito mas não respeitando e nós devemos mostrar que o respeito como disse o vereador Marcelinho Moura está dentro da cabeça de cada um e esse a derrubada desse veto é um respeito é um respeito mostrando que todos são iguais ninguém é melhor do que ninguém todos nós temos uma lei e se houver qualquer outra pessoa sendo ofendida humilhada eu com certeza irei comprar irei sentir a dor dessa pessoa então nós recebemos muitas notas de repúdio fomos massacrados né vereador Celino e por uma algo que interessante vereador que eles sabiam que não ia para frente que era algo inconstitucional e queria continuar batendo nessa técnica então eu vejo um desgaste necessário do executivo tanto da Câmara Municipal algo que deveria ser resolvido logo no primeiro início não deveria ter tudo isso toda essa luta mas como o vereador Marcelinho situar mas em cada nove minutos morre uma pessoa que decide o seu lado sexual mas morre também um motorista de Uber mora morre também um taxista morre também um caminhoneiro é a violência violência morre pastor morre padre morre enfim é a violência está operando no nosso no nosso país então eu vejo algo desnecessário tudo isso aconteceu e espero que todos os vereadores compreendam e possamos derrubar esse veto assim como o nosso presidente disse que o primeiro voto será dele então nós queremos ver o primeiro voto do nosso presidente para que possamos lutar juntos pela uma comunidade junta uma comunidade unida um bairro unido uma cidade unida e todos religião raça cor desejo enfim o que ela escolher de ser ela tem o seu espaço aqui dentro da câmara municipal de Foz do Iguaçu muito obrigado pela parte vereador obrigado vereador Jefferson Bryan pela participação e cooperação louvar Deus pela vida dos vereadores que entende que nós devemos aqui nós temos diferenças de partidos de ideias de religiões mas nós nos respeitamos e nos amamos quando um sofre todo mundo sofre junto e é assim que nós devemos fazer também com a sociedade de Foz do Iguaçu com a população de Foz do Iguaçu quero ressaltar aqui e parabenizar a comissão legislação justiça e redação pelo brilhante parecer o jurídico da casa que deu um parecer muito preciso não deixando nenhuma dúvida para nós parlamentares poder votar e derrubar o veto que Deus continue abençoando a todos obrigado continua em discussão o veto ao projeto de lei 7.1.2018 com a palavra ao vereador Rogério Quadros senhor presidente senhores colegas vereadores vereadoras público presente querido sete só um minutinho só lembrando que se plenário é soberano que nem eu falei aqui é uma união dos 15 vereadores só que você sabe pelo regimento são dois favoráveis e dois contra mas se esse plenário é soberano fica à vontade para você também falar o que você acha senhor presidente senhores vereadores é uma questão de legalidade de direito esta casa de leis como todas no Brasil as outras câmaras municipais assembleias estaduais e o congresso deve se pautar na lei maior que é a constituição federal que está no ápice do ordenamento jurídico brasileiro e a constituição é bem clara no artigo 3º constitui objetivos da república federativa do Brasil promover o bem de todos sem discriminação de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação e a parte legal da constituição também o artigo 22 que trata das competências e é nessa parte que nós devemos também entrar nesse debate nessa constituição o direito penal é competência exclusiva da união no caso do inciso 3º do artigo 3º os casos das discriminações de cor e idade já foram tratadas pelo legislador nacional que é a lei do racismo é uma lei específica e o estatuto do idoso que trata das infrações das penalidades praticadas então senhor presidente deixar bem claro que não cabe ao município legislar sobre direito mas cabe a nós vereadores vereadores procurarmos nossos representantes a nível federal para que façam essa legislação porque nós não podemos negar que existe discriminação essa discriminação existe e cabe ao congresso nacional fazer essa lei para que todos como falou a constituição promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação com a palavra obrigado pela parte eu vou entrar como já disse no meu discurso anteriormente uma coisa mais alongada como falou o vereador Jefferson Breiner sabe se nós formos criar aqui uma lei como eu disse antes que morre 10 que morre 15 que morre 20 nós vamos criar uma lei para toda a sociedade uma para cada tipo de pessoa porque também mata o vereador mata um motorista de ônibus se a gente for entrar nessa seara da discriminação nós vamos ter um monte de lei aí nós vamos passar o nosso mandato inteiro criando uma lei para cada tipo de pessoa volta a dizer e ser enfático novamente a discriminação está na cabeça das pessoas enquanto o ser humano não mudar a sua forma de pensar podemos criar qualquer tipo de lei vereador qualquer tipo de lei sabe as pessoas vão continuar sendo racistas homofóbicas e um monte de coisa que a gente se vê no dia a dia certo então nós precisamos sim eu acho que é um dever desta casa um dever de todos nós tá conscientizar a população começar aí alguém me pergunta pode estar se perguntando ah mas Marcelinho está falando que tem que fazer um conscientizar a população em força mas isso é no mundo inteiro a limpeza começa pela nossa casa certo a partir do momento que nós limparmos a nossa casa nós podemos limpar a casa do nosso irmão que está do lado então é essa a limpeza começa pela cabeça de cada um de nós para que a gente possa conscientizar a população de que todos nós somos iguais perante a lei parabéns vereador então queria fazer essa colocação senhor presidente não é uma questão assim é uma questão legal então cabe ao congresso nacional e a constituição está bem clara já foi realizado a lei do racismo preconceito e a lei da idade que é o estatuto do idoso e demais leis então cabe ao congresso nacional e não a esta casa de leis a formalização dessa legislação obrigado como quatro já falaram na tribuna eu vou colocar em votação veto ao projeto de lei 7.1.2018 lembrando nobres colegas vereadores que não derruba o veto sim aprova o veto coloco então em votação vereadores que concordam com o veto digite em sim os contrários ao veto não ao veto digite em não olha derrubado o veto com 15 votos e 0 não 15 votos não e 0 sim comunique-se ao executivo 0 sim informe o senhor presidente que nada mais consta na ordem do dia da presença informe o senhor presidente que nada mais consta na ordem do dia nada mais consta na ordem do dia passaremos agora a palavra livre o primeiro escrito é o vereador não se vereadora não se vereadora não se declina segundo edson narizão bom dia presidente vereadoras vereadoras demais vereadores imprensa o público presente funcionário dessa casa presidente que me traz aqui nessa tribuna hoje é a respeito do trabalho da prefeitura que vem fazendo aí em vários pontos da cidade em vários bairros e eu como morador de bairro como tem vários vereadores aqui a prefeitura está fazendo bastante coisa aí na nossa região né e eu queria pedir vereador Rogério para a comunidade né que que respeitasse um pouquinho né aonde está a prefeitura trabalhando aonde está o povo trabalhando ali porque coloca os coners coloca as barreiras ali estão fazendo um asfalto e na mesma hora já estão passando o carro por cima já está passando o caminhão ontem lá na região do do portal na igreja São Benedito é onde é um anseio da comunidade ali naquela igreja católica ali onde nós fomos lá junto com o prefeito e ontem estava asfaltando lá infelizmente um caminhão do lixo passa lá em cima do asfalto acabando com tudo né então queria pedir uma compreensão aí para a comunidade que tenha paciência né se estiver asfaltando a sua quadra a sua rua que respeite né espera porque tem alguns asfalto aí que é frio não é quente e demora 72 horas né para que que fique pronto para passar e muitas pessoas não 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 respeita né então só queria fazer esse comentário aí parabenizar a toda a prefeitura toda a secretaria que vem fazendo esse trabalho aí não é fácil né mas agradecer a todos aí pela presença obrigado próximo vereador escrito vereador selino senhor presidente excelente excelente senhor presidente nobres vereadores vereadoras servidores desta casa público presente tv câmara e também a todos que nos assistem em casa pelas redes sociais mais uma triste notícia nos traz em função de um espaço público uma morte na data de ontem também encontrado um corpo morto dentro de um banheiro que ainda nem aberto ao atendimento público na praça da bíblia uma pessoa do sexo feminino foi encontrada em óbito pelos guardas municipais as quais foram comunicados que existia alguém ali com problemas talvez de saúde mas infelizmente já estava em óbito queremos neste momento enaltecer e cumprimentar a guarda municipal em todos que atuam na segurança pública pelos esforço e desobramento que tem feito além da sua obrigação que é cuidar dos espaços públicos que os nossos espaços públicos estão ficando à mercê do abandono em função de que a guarda municipal está tendo que exercer o trabalho de polícia que é competência da polícia militar e diante disso colocamos aos nobres pares que nós temos que exigir mais e cobrar mais o Estado para que assuma o seu dever de Estado que é direito de todos e dever de Estado à segurança pública mas vimos diante de situações os espaços públicos dados como abandonados pelo governo municipal nós temos espaços tomados pelo mato por presença em espaços públicos de usuários de droga etc exemplo essa situação dessa senhora que acabou perdendo a vida porque não tinha ninguém da segurança pública ali cuidando do espaço público nós temos hoje a Praça da Paz que já tem seus vidros quebrados nós temos N espaços que estão aí a merced do abandono aí se diz ah temos que conscientizar a população de cuidar e zelar por aquilo que é seu porque aquilo que é público é de todos mas sabemos muito bem que nós temos que valorizar e cuidar daquilo que é nosso e o poder público não tem zelado e cuidado por aquilo que é nosso que é o dever do governo municipal zelar baseado nisso nós temos as praças que ainda não temos a definição de quando e como serão entregues situações em que a população inclusive vereador João Sabino pede autorização para que empresários possam lá na Praça da Bíblia investir na colocação de bancos pois não há um banco sequer naquela praça apenas uma estrutura criada que não sabemos para que e quais são os objetivos daquela construção e até hoje nem modificativa nos apresentaram para essa finalidade para isso estaremos encaminhando uma proposta ao governo municipal utilizando-se do projeto Adote uma Praça para que comerciantes possam explorar nos determinados bancos sua publicidade como contrapartida e motivação para que outras empresas também aderem a esse projeto valorizando e melhorando os espaços públicos como o senhor João Sabino tem defendido também inclusive lá em Três Lagoas espaços maravilhosos de lazer que poderia ser ocupado pela população e estão abandonados mas eu vim aqui também dar uma palavra a mim só um instante na sequência eu se cedo à parte tem um assunto muito importante que fui pego de surpresa creio que também alguns vereadores mas gostaria de através dessa leitura dessa observação pedir a compreensão dos pares que nós temos alguns símbolos nacionais e prezamos pelo respeito e que possamos realmente valorizar a cada dia aquilo que é nosso por exemplo dentro dos símbolos nacionais nós temos a bandeira nacional nós temos as armas o hino nacional e temos o selo novos vereadores é sabido aqueles que participaram e tiveram aulas de moral e cívica e hoje infelizmente não temos os bancos das escolas que a bandeira nacional atual bandeira do Brasil foi criada quatro dias após a proclamação da república em 15 de novembro de 1889 que através dela logo após a proclamação foi usada uma bandeira inspirada na dos Estados Unidos o marechal Deodoro da Fonseca foi contra essa versão para ele não deveria haver uma ruptura total com o império assim a bandeira nacional foi inspirada na bandeira do império desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré o projeto da nova bandeira foi de Raimundo Teixeira Mendes e Miguel com o desenho de Délcio Viales temos as armas nacionais o brasão das armas do Brasil foi desenhado pelo engenheiro Arthur Zay também por encomenda de marechal Deodoro e temos o hino nacional composto por Francisco Manuel da Silva em 1822 durante a declaração da independência o atual hino do Brasil só foi oficializado em 1890 por meio do decreto número 171 mesmo após esse decreto o hino era cantado com letras diferentes e inadequadas nem sempre ajustadas à música somente às vésperas do primeiro centenário da independência em 6 de setembro de 1922 o decreto número 15671 oficializou a letra definitiva do hino nacional escrito por Osório Duque Estrada em 1909 e existem outros hinos nacionais e também temos o selo nacional do Brasil é baseado na esfera da bandeira nacional e nele há um círculo com os dizeres República Federativa do Brasil é usado para autenticar os atos do governo os diplomas e certificados expedidos por escolas oficiais reconhecidas portanto senhoras e senhores o hino nacional brasileiro é um símbolo brasileiro que representa a pátria e seu povo que construiu sua identidade nacional e que procura a valorização de sua cultura história e sociedade até hoje é uma poesia novos vereadores parnasiana que utiliza símbolos sagrados para remeter a ideia de solenidade e patriotismo no nosso país o hino nacional de um país conforme conhecemos atualmente é resultado de um longo processo de modificação de sua construção e importância histórica até o final da segunda metade do século 19 os hinos tinham suas letras modificadas de acordo com os acontecimentos importantes senhor presidente de um país como a morte de um monarca uma guerra vitoriosa e etc essa constante atualização dos hinos demonstra como a história nacional se confundia com a vida do soberano daquele país a partir das mudanças dos sistemas políticos o rei deixou de representar toda a comunidade nacional e os hinos então passaram a ser elementos simbólicos de extrema importância dentro do processo de construção de identidade de uma nação os hinos tornam-se portanto assim uma canção que tem como função não só representar o país mas principalmente suscitar o sentimento patriótico de orgulho e pertencimento a uma mesma nação diante do exposto adiantamos aos senhores que estaremos requerendo junto ao poder público um estudo de implantação nas disciplinas de educação moral e cívica afinal um cidadão sem história não é ninguém e não podemos deixar que se perca o que foi construído com tanta bravura com tanto amor à pátria portanto seu presidente quero concluir a minha fala mas vou ceder a parte também ao senhor de que fomos pego de surpresa com o projeto de resolução número 2 de 2019 alterando o parágrafo 5 do artigo 111 do regimento interno da Câmara Municipal a qual mantém-se somente na primeira sessão ordinária do mês o hino nacional nos trabalhos dessa casa visto que hoje é raro ouvir e saber onde realmente se valoriza os símbolos nacionais as escolas vêm se perdendo e se numa casa de leis nós não valorizarmos senhor presidente que testemunho de exemplo nós daremos para sermos seguidos por aqueles que estão construindo hoje e darão continuidade a essa história tão bela que lá através Dom Pedro I através de pessoas que se dedicaram do que adiantou Tiradentes ser um mártire defendendo esse Brasil então eu peço é um pedido senhor presidente é um pedido que faço aqui eu estou pedindo uma parte para mim faça um pedido para o senhor a mesa diretora e temos certeza que deve ter reavaliado essa situação mas pela retirada desse projeto porque se caso der sequência senhor presidente eu já antecipo meu voto que eu serei contrário a sua parte presidente obrigado pela parte vereador Celino com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência e eu tenho sempre falado essa casa aqui é a casa do povo e esses 15 vereadores aqui tenho certeza que aqui é a união total temos que se unir sim em prol da população e só lembrando vereador que a gente está aqui para ouvir para ouvir todos em conversa hoje cedo com o vereador Márcio Rosa ele falou o que eu achava sentei com o pessoal a gente conversou e aqui requerimento 68 2019 já foi retirado esse projeto nem para as comissões mais então eu queria dizer a vossa excelência que já foi tomada as providências cabíveis aqui com a mesa diretora está aqui o requerimento 68 2019 então essa casa está aqui para ouvir e o Márcio Rosa sentou comigo e falou Beninho o que você acha vai ser difícil falei você tem razão Márcio Rosa vamos retirar o projeto retiramos o projeto não entra mais em pauta e se você quiser apresentar um projeto para nós cantar o hino nacional em sessões extraordinárias que entraram nessa casa de leis eu estou a favor a cantar porque eu servi o exército brasileiro em 1987 fiquei um ano no exército cantando o hino nacional praticamente todos os dias também obrigado pela parte obrigado senhor presidente parabéns pela atitude de todos cumprimento mais uma vez o respeito a essa mesa diretora aos nossos vereadores a sua parte vereador Jefferson Bryan ok bom eu até tinha colocado uma nota antes falando que creio que nos dias de hoje cada vez menos valorizamos aquilo que representa o nosso país o nosso Brasil parabenizo aqui o presidente a mesa diretora mas como eu disse logo no início da sessão até com o vereador Celino perdão Marcelinho Moura vocês são muito amigos então confunde então eu acho que foi um desgaste necessário desde ontem para a Câmara Municipal excelente atitude do nosso presidente porém casos assim deveríamos conversar antes discutir antes de trazer para o plenário eu acho que deveríamos ter mais cuidado com isso para que não venha mostrar fraqueza mostrar outra coisa parecida é um trabalho que nós sempre pregamos quando o vereador Rogério Quadros era presidente que nós somos unidos e devemos sempre olhar essa união de forma coletiva então foi excelente a retirada esse requerimento excelente pelo presidente juntamente com a mesa diretora porém vamos discutir as coisas antes assim que envolva a Câmara para que possamos dar continuidade no trabalho e não ter que retroceder eu acho que isso fica sabe muito melhor para nós vereadores e a Câmara Municipal muito obrigado pela parte uma parte obrigado assertivo vereador Jefferson Brine na questão de discutirmos sempre antes vereador Caco tinha pedido a palavra a parte obrigado Celino pela parte vou voltar àquele assunto quando você começou estava falando de praças banco de praças eu achei interessante esse assunto em 2011 eu era presidente de bairro da Vila C ali a gente conseguiu através da sociedade eu vou cede um minuto ali para o Caco concluir vou ser bem breve eu consegui 10 bancos ali para praça e desses 15 uns 7 8 bancos teve algumas empresas que ajudou pagar o banco a gente teve muita crítica esses bancos não vai durar um ano o pessoal o ano vai quebrar hoje nós estamos ali com 8 anos já de banco na praça está todos inteirinho graças a Deus a comunidade utiliza muito aquela pracinha então assim foi muito útil esses bancos na praça e voltando aí ao hino nacional como o presidente falou no batalhão a gente canta cantava todo dia e a gente vê em país civilizado o pessoal canta o hino na rua nas praças então eu acho interessante essa derrubada desse projeto obrigado uma parte mais um minuto para o vereador Celino encerrar sua fala mais um minuto não, mas daí daí o ex-missão vai falar ali você pede senhor presidente apenas agradecendo e cumprimentando mais uma vez pela atitude e reforçando o pedido também do vereador Jefferson sempre que tiver algo que possa ser melhor discutido entre os pares respeitamos que a mesa diretora tem as suas decisões mas como a gente combinou desde o início dessa legislatura em que todos pudéssemos participar ter sua voz e vez discutirmos para pouparmos inclusive as situações que nós tivemos ontem rádio pessoas ligando e nós não sabíamos o que dizer porque não tínhamos conhecimento do assunto mas obrigado e parabéns pela sua atitude de recuo eu quero aqui cumprimentar a Viviane Lara diretora de formação sindical Simpref e a Kathleen Ferrari assessora de imprensa obrigado pela presença queria também aqui cumprimentar o presidente do PTB aqui Eduardo obrigado pela presença próximo inscrito vereador Eliseu Liberato vereador Eliseu Liberato declinou da palavra então passo a palavra para o vereador Rogério Quadros passa a presidência a vereadora Nancy passo a palavra para o nosso vereador Rogério Quadros senhora presidente mesa diretora colegas vereadores e vereadoras profissionais da imprensa representantes de entidades sindicais associativas presentes ilustres servidores desta casa pegando um gancho do vereador Celino infelizmente na data de ontem e neste mês que nós comemoramos o dia internacional da mulher aconteceu um homicídio em que a vítima uma mulher estava numa área pública foi brutalmente assassinada vereador Celino o poder público a polícia civil deu a resposta em poucas horas após tomar conhecimento do homicídio grupo de investigadores da delegacia do homicídio apesar do número reduzido de efetivo identificou localizou e prendeu em fragrante o autor do homicídio isso é uma resposta da polícia civil ao tão bárbaro crime praticado contra a mulher infelizmente esse não é o único temos mais em nossa cidade que vem ocorrendo há anos apesar das campanhas do trabalho feito pelas instituições pelas entidades pelo poder público é um fato que aconteceu mas a resposta está dada ele será dado devido processo julgamento e pensamos que seja condenado por tão bárbaro crime se assim a justiça o entender delegacia de homicídios retornei às atividades semana passada apesar de um grupo reduzido de policiais eles se desdobram não só na delegacia de homicídios grupos de diligências especiais plantão da sexta sdp no cria delegacia na mulher não só na polícia civil mas na polícia militar também então essa aqui a questão nós participamos juntamente com o deputado fruit disso em Foz do Iguaçu precisa senhores vereadores o mais rápido o aumento do efetivo policial para que possa atender a população quando retornei semana passada fui questionado pelos meus colegas Rogério a prefeitura tem algum trabalho com essas crianças de nove a doze anos porque nas nossas diligências nós estamos percebendo que vários delas estão na rua sem amparo o pai e a mãe trabalham e a criança está se envolvendo com esses adolescentes de 15 16 anos e se envolvendo de forma negativa indo para o caminho errado daí eu lembrei que o questionamento feito aqui na vez passada sobre os centros escolas bairros o funcionamento que desde que foram criados esse era o objetivo o contraturno a criança na parte da manhã escola parte da tarde o centro escola bairro atividades recreativas lazer e vice-versa estudo a tarde e de manhã lá e nesse período elas estão amparadas por professores profissionais de educação física professores da rede municipal nesse amparo então eu fiz o requerimento foi aprovado estou aguardando a Secretaria Municipal da Saúde o retorno porque eu percebo particularmente alguns melhoraram alguns centros escola bairros como o do Porto Meira destaco aqui quero elogiar com a troca lá da coordenação melhorou e muito agora outros centros eu vejo que diminuiu o atendimento a essas crianças e nós temos que verificar o que está acontecendo o que perdeu-se essa atração para essas crianças no contraturno estarem nessas áreas que são para esse objetivo tirar as crianças da rua também vereador Celino na data de ontem ocorreu o AIFO ação integrada de fiscalização urbana que era um pedido grande aqui de vários moradores ali da região dos ginásios de esportes cercaram aquela área lá onde ginásio Costa Cavalcante aquela área lá que era uma área pública para a população para os moradores e fizeram uma fiscalização naquela área lá que principalmente na área de skate nós não podemos generalizar mas ali infelizmente estavam várias reclamações vários problemas e o poder público polícia civil polícia militar vara da infância fiscalização dos bombeiros fizeram a fiscalização ontem naquela área então é assim o poder público sempre tem que estar atuando principalmente nessas áreas aí no município tem que ter uma participação maior da ação social para que possa realmente essa área ser destinada aos moradores eu tenho um exemplo ali no Rio de São Paulo o POP na frente infelizmente ali na área está um lixo restos de dejetos tudo então quem passa por ali vê isso daqui é a área da prefeitura então Silvio gostaria de alguém que fosse desse uma olhada lá que várias reclamações então é o poder público tem que tomar essas atitudes iniciativas e cabe a nós vereadores cobrarmos também vereador João Miranda ontem mais uma chuva forte na região do São Luís e como eu levantei a questão aqui anteriormente da liberação daquele conjunto lá foi ali foi demonstrado comprovado o que eu tinha dito boa parte da água que acaba lá no São Luís vinha do Fenícia mas felizmente através da Secretaria de Obras foi feito uma vala de contenção então entre o Jardim Fenícia e o Três Pinheiros que conteve boa parte das águas se não mais uma vez seria o pessoal da imprensa aqui seria o comentário aqui alagamento do Jardim São Luís então felizmente a prefeitura fez essa mas vereador João Miranda nós gostaríamos de saber quem que liberou aquele lotamento e graças a essa obra da prefeitura paliativa emergencial deixando claro é paliativo aquilo ali não resolve o problema diminuiu muito não posso dizer que não alagou rua ali Noruega ficou bastante água mas não trouxe um prejuízo maior aos moradores do Jardim São Luís então essas ações que nós esperamos da prefeitura paliativo sim mas diminuiu muito a contenção esperamos que não ocorra mais tantos problemas quero se possível apresentar Kodama não sei se é possível apresentar o vídeo do imposto ali trazer para os senhores agora iniciou a declaração do imposto de renda e nós sabemos que tem várias entidades tem uma lei que podem utilizar que você pode contribuir com uma instituição social e mandar dinheiro sem gastar um centavo essa notícia é muito oportuna no fim do ano muita gente quer fazer isso pois é mas nem todo mundo tem conhecimento que é possível fazer então uma doação descontando do imposto de renda o que a flauta trouxe na sua vida trouxe tudo que um ser humano pode ter que é dignidade respeito e tem que ter muita cabeça firme e essa é uma sala cheia de oportunidades aqui crianças e adolescentes têm o contato com algum tipo de instrumento que muitas vezes nunca tinham visto ouvido falar como o próprio Juan e o seu violoncelo o Instituto Bacarelli atende todos os anos cerca de 1.300 crianças e adolescentes só que para isso tudo funcionar eles precisam de doações e você também pode ajudar aqui ou outras instituições Brasil afora com três palavras imposto de renda pessoa física que faz a declaração completa pode destinar até 6% do valor devido ou aumentar a restituição os fundos municipal e estadual recebem o dinheiro e o contribuinte pode escolher qual instituição que ajudar desde que esteja cadastrada na Receita Federal a destinação por meio da declaração de imposto de renda ela é muito efetiva e é um recurso que não tem custo algum para o contribuinte você não precisa mexer no seu bolso você pode pegar 6% do imposto que você paga todos os anos e destinar para um projeto de sua escolha para mudar a realidade do Brasil de acordo com o que você acha que seria legal acontecer o Bacarelli é uma das muitas organizações sem fins lucrativos que atuam em áreas de vulnerabilidade social no Brasil aqui a maior parte do dinheiro vem de doações de pessoas físicas gente comum como a Ana eu vou assistir os conceitos que eu vejo eles lá e eu sabendo que eu faço parte dessa contribuição para mim é muito gratificante às vezes fala assim ah mas é só um pouquinho nem vai ajudar não é só um pouquinho nem precisa não dá isso não não ajuda sim é o que se torna muito e que ajuda todas as pessoas aqui e me ajudou também e esse é o caminho reportagem inspiradora te inspirou a ajudar então saiba o seguinte hoje é o último dia para fazer a destinação de parte do imposto de renda a uma instituição todos os detalhes você encontra na nossa página na internet vai lá tem um monte de informação legal para você g1.com.br barra hora 1 então senhoras e senhores o imposto de renda é cobrado pela união todas as pessoas físicas como jurídicas então destaca o percentual que chega a 27,5% valor significativamente alto desse percentual 22 inteiros e 5 décimos a união destina ao F Fundo Municipal dos Municípios participação dos municípios que ingressam nos cofres públicos o que boa parte dos contribuintes não sabe é que a lei 12.594-2012 alterou o estatuto da criança do adolescente incluindo nova redação artigo 260 que qualquer contribuinte pode destinar até 6% do valor do imposto junto à união as instituições cadastradas no município de Foz do Iguaçu então nesses dois anos temos recebido diversas entidades aqui a vereadora Nancy também a vereadora Rosane e a vereadora todos os vereadores tem uma boa relação com as entidades a PMI aldeias infantis então essa lei traz qualquer contribuinte quiser contribuir destinar parte do imposto de renda para as entidades é importante porque senhoras e senhores faz diferença nesse trabalho que todos nós sabemos é às vezes muito filantrópico que é de ajuda às crianças adolescentes pessoas especiais então fica aqui essa dica que é importante essa lei que traz essa possibilidade dos contribuintes destinarem até 6% para as entidades cadastradas junto ao município preciso lembrar também que a constituição é clara que é dever da família da sociedade do estado assegurar a criança ao jovem absoluta prioridade então é evidente que a escassez de recursos junto a entidades é grande e essa é uma forma de atender as necessidades básicas convém ressaltar que o procedimento de destinar parte do imposto de renda das instituições é simples e pode ser encontrado no site da prefeitura municipal e terminando a minha explanação eu quero parabenizar o sismuf pela eleição de ontem da chapa 1 que foi a vencedora e assim deixar bem claro parabenizar pela eleição democrática que ocorreu duas chapas a chapa 1 foi vencedora e a partir de hoje não existe mais chapa 1 nem chapa 2 existem servidores em defesa de seus direitos então quero paralisar o adver toda a diretoria ali que foi vencedora e dizer que não existe mais chapa 1 existe servidores embutidos com essa missão de defender os direitos de todos obrigado a todos obrigado vereador Rogério Quadros agora passo a palavra para a vereadora Inês Rezimann vereadora Inês Rezimann declina com a palavra Marcelinho Moura vereador declina Marcelinho senhor presidente senhores vereadores público presente imprensa Luiz Eduardo Wilson Bastos gosto sempre de começar o meu discurso com uma palavra de um filósofo eu tive aqui como companheiro um grande filósofo conhecido na cidade nós falamos um filósofo contemporâneo porque quando você fala contemporâneo quer dizer que ele partilha do mesmo tempo que você isso quer dizer contemporâneo e ele já dizia o seguinte que ciúmes de mulher já é feio imagina de homem sabe já é é pior ainda vocês vão entender no decorrer do meu discurso sábado de carnaval estou em casa me dão uma citação até aí faz parte que eu falo quem fala o que quer acaba ouvindo às vezes o que não quer 25 páginas de ciúmes 25 páginas de ciúmes mas até então isso aí não me deixou sabe eu fiquei tranquilo fui lá me colocaram como dono de um blog que o dono do blog está ali não sou eu o dono do blog é o Luiz mas o que mais me chamou a atenção não foi contra mim contra mim eu já estou acostumado eu tenho uma dezenas aí e como sempre entram sempre está sendo arquivado porque é inverídico é inverdade é factóide é mentira mas tem uma parte dessa citação que chegou para mim que me deixou muito cabreiro e eu queria trazer para essa casa de leis principalmente para a mesa diretora diz assim como se eu já fosse réu Beni era bom que você escutasse isso que isso tem a ver com vocês o réu além de também vereador é um dos responsáveis pelo blog resistência 24 horas mentira onde foram veiculados tornados públicos fatos mentirosos caluniosos acerca do autor que atingiram diretamente a sua imagem honra e sua credibilidade e prestígio perante a comunidade não vejo nenhum prestígio mas aí saiu uma coisa quem vai dizer é a população na condição de vereador esse réu eu integra a base de apoio ao prefeito na câmara prefeito que sabidamente foi o principal responsável pela eleição da atual mesa diretora da casa legislativa não vi isso eu não vi o Chico aqui se vocês viram ele se escondeu atrás do armário para que o réu eu agiu como grande articular missão na qual não teve a menor preocupação de esconder o procedimento que mais uma vez colocou o nome da cidade nas manchetes negativas da mídia nacional aí vem senhor presidente uma vez que quatro dos cinco membros da mesa eleita já foram condenados ou estão já foram condenados ou estão respondendo a processos pela prática de diversos crimes pesado isso né diversos crimes tem cinco aí a mesa diretora quatro de vocês são criminosos tá quatro de vocês não estou vendo ninguém preso aqui notadamente também por improbidade administrativa fato que segue na contramão do clamor nacional pela moralização da política por oportuno registra-se que a conduta subserviente que é a minha deste réu ao prefeito compromete o princípio republicano da independência entre os poderes artigo 2 da Constituição Federal um dos pilares do regime democrático justamente num momento em que a nação clama por moralidade eu não sou pau-mandado de prefeito nenhum não sou do partido do prefeito não traí o prefeito não sou não fui para uma eleição sabe da mesa diretora não fiz o presidente desta casa simplesmente votei no presidente desta casa se as pessoas não tem capacidade de articular nem o seu próprio voto não tem que me culpar e nós temos aqui se eu for citar tem muita coisa depois vou passar para vocês para a mesa diretora sabe para que vocês tomem conhecimento disso sabe então Márcio Rosa vou dizer para você o seguinte eu não sou o dono da página 24 horas o dono está ali certo não fui eu que fiz o presidente esse presidente com meu voto não foi ele teve oito votos não foi só o meu articulei sim o meu voto sabe e outra coisa eu não vou a situação é nossa o senhor pode o senhor tem o direito de me processar como o vereador Caco já me levou quatro vezes as quatro foram arquivadas e assim se vai porque esse é o processo democrático das coisas certo mas os criminosos aqui imputados a vocês sabe imputa mais uma vez a desmoralização desta casa de leis sabe nós temos que parar com esse tipo de brincadeira sabe quem não quer virar notícia sabe não seja eu ia falar um outro linguajar mas aqui não me cabe né já dizia né urubu que sobe árvore e aí vai vocês já entenderam o que quero dizer então senhores vereadores público presente imprensa sabe eu estou meio cansado dessas coisas essas armaçãozinha sabe esses factóides essa falta de incompetência que algumas pessoas têm sabe em querer transmitir ou repassar a sua incompetência para os outros certo então vamos parar com isso gente sabe vamos tratar disso agora há pouco aqui sabe a respeito do projeto do prefeito certo não foi o prefeito que perdeu aqui certo foi a cidade que ganhou nós temos uma outra coisa muito mais séria nós temos um tratamento de saneamento básico que precisa ser discutido nós temos muitas coisas a serem discutidas aí ficamos aqui às vezes muitas vezes sabe discutindo o sexo dos anjos sabe anjos não tem sexo e fora que ó que ele me culpa de preconceito pela homossexualidade ingerida a ele eu nunca falei isso para ele sabe cada um faz o que quer eu eu não tenho nada contra os homossexuais mas mas Márcio eu gosto de mulher tá eu gosto de mulher esse é meu sabe bastante sabe então vamos parar com isso sabe está na hora da gente começar a se atentar para os fatos que essa precisa que essa que essa casa de leis precisa se atentar a não ser através de requerimentos para a gente cobrar vamos fazer muito mais que isso vereador Eliseu vamos se juntar vamos juntar a esta casa de leis e resolver um pouco dos problemas que aí fora estão enquanto nós ficamos aqui de picuinha o povo tá lagado até o pescoço ah a culpa é do Chico não é do Chico vendei dos primórdios tem um requerimento meu que vai entrar na própria esse eu vou falar depois isso aí é do das casas que vão ser demonidas nós vamos ter que arranjar também o culpado como o Rogério disse quem fez o lanceamento quem fez o Duque de Caxias quem fez os outros então eu quero terminar terminar o meu discurso que também se eu fosse falar de tudo aqui são 25 páginas ia passar o dia inteiro já diz assim a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios isso aqui não é lugar para amador tá por isso vamos cantar vamos chorar vamos dançar vamos rir vamos viver intensamente os momentos que temos antes que a cortina se feche porque daqui dois anos a cortina aqui vai se fechar para alguns viu quem sabe sou eu ou algum de vocês mas vai se fechar não vai ficar aberta certo e a peça a peça que esta casa de leis vai terminar para muitos aqui sem aplausos porque deixaram a desejar para a comunidade ali fora pensando no seu próprio umbigo e esquecendo que nós temos uma população que clama que clama para que nós venhamos a trabalhar e ajudá-los a resolver sabe não é só o povo nós temos que ajudar o executivo administrar esta casa cobrando sim como a gente sempre faz certo mas da forma sincera correta honesta tá então fica aqui o meu desabafo eu trouxe isso aqui para dizer vereador nada contra a vossa excelência certo mas acho que está na hora de nós acertarmos os nossos ponteiros aqui dentro dessa casa de leis e ver o melhor que nós temos para dar para esta cidade não em si próprio vou lhe dar uma parte que vossa excelência vai pedir vereador Marcelinho Moura nobres vereadores até tendo diante da colocação dessa peça que foi montada só lembrando já procurei nessa manhã o presidente conversei expliquei essa situação para ele do fato ocorrido que eu estava em viagem no período dessa publicação e solicitei ao advogado que aqui estava que entrasse com uma peça de representação para retirada da publicação do site e foi isso que se procedeu e o apreço e respeito que tenho por todos os vereadores e colegas de trabalho que aqui estão que estão no exercício do seu mandato a eles conferido pelo voto popular e também pela própria justiça que os permite estar disputar e exercer plenamente o seu mandato de vereador e caso tivessem algum impedimento caberá a não a nós julgar e sim a justiça então o carinho imenso que eu tenho a cada vereador aqui o respeito de trabalho de cada colega segue o mesmo a cordialidade o carinho alguns amigos outros apenas colegas mas estamos juntos trabalhando em prol da cidade e essa questão é uma questão pontual do qual eu fui acusado de ser pivô de um suposto crime do qual nem sequer nunca fui citado ou participei dele e foi uma ação mas que no caso o senhor não tendo parte nesse processo nós vamos estar conversando posteriormente até estou à disposição para a gente estar conversando aqui não é um palco a gente não vai estar fazendo guerras nem criando picuinhas para estar construindo não é isso que a sociedade espera dessa casa de leis e sim tanto que eu não me pronunciei em momento algum em relação a esse fato apenas judicialmente que teve uma decisão liminar já para retirada da postagem e sei lá e também não fiquei fazendo propaganda isso para ninguém mandando para meio mundo de gente apenas deixei deixe que a justiça cumpra com aquilo que é da justiça e nós seguimos legislando e o respeito a vossa excelência segue da mesma forma muito obrigado vereador agradeço eu só trouxe isso aqui só trouxe concedo claro obrigado Marcelinho pela parte como você citou meu nome sim então o que acontece eu também sofri muito igual o nosso nobre vereador Márcio Rosa por essa página mas mas a gente não vai discutir a respeito disso aqui está na justiça a justiça que faz então acredito muito na justiça e está em trânsito na justiça beleza obrigado Marcelinho claro vereador eu entendo eu também eu vejo nós temos lá que entrou na justiça agora essa semana as oito ações que nós colocamos contra a vossa excelência as fitas gravadas os jornais que saíam do seu gabinete sabe para mim bater e bater no coronel jank então aqui não tem anjo tá vamos parar com essa demagogia aqui não tem anjo sabe vamos quem pode mais chora menos sabe e vamos lá vamos trabalhar vamos trabalhar porque este é o isto é o que o povo quer de nós Eduardo que a gente trabalhe que a gente venha aqui legislar em pau da comunidade não de picuinha chegar aqui só xingar 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 que o prefeito não presta que o fulano não presta e não traz resultado nenhum nenhum então vamos trazer resultado essa cidade quer saber de resultado daqui um ano e pouco nós temos uma eleição e não adianta chorar não adianta chorar porque ah eu não me elegi por quê? porque você não prestou para nada sabe então é assim que se funciona certo? então vamos começar a trabalhar pelo povo dessa cidade tá bom? um abraço a todos que Deus abençoe a cada um de vocês estamos à disposição não havendo mais vereadores inscritos questão de ordem ao vereador João Miranda não tem extraordinário comunico alô comunico aos novos vereadores da comissão da comissão de legislação justiça e redação economia obras de saúde nós temos uma reunião após a sessão extraordinária eu quero aqui vereador Marcelinho Moura e todos os demais colegas vereadores lembrando que amanhã é um dia especial aqui nessa casa de leis e dizer que essa presidência Benílio Rodrigues junto com o Marcelo foi programado uma orquídea para cada vereador para que vocês possam fazer amanhã a mulher destaque aqui nessa casa de leis então acho que é hora de nós pensar positivo amanhã vai ser um dia especial cada vereador apresentou aqui a mulher destaque na área da saúde de Foz do Iguaçu e se Deus quiser amanhã será um dia muito especial aqui nessa casa de leis um bom dia a todos vocês aqui não havendo mais vereadores escrito na palavra livre encerra a presente sessão marcando a próxima para o dia 14 de março quinta-feira no horário regimental um bom dia a todos lembrando que tem uma lembrando que tem uma sessão extraordinária agora dando início a sexta sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura solicita a primeira secretária que proceda a conferência de quórum para a abertura da sessão informe o senhor presidente que é número legal para darmos início a sessão havendo número legal coloco em discussão e votação a ata da quarta sessão extraordinária realizada no dia 21 de fevereiro do corrente vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado coloco em discussão e votação a ata da quinta sessão extraordinária realizada no dia 22 de fevereiro do corrente vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado solicita a primeira secretária que faça leitura das matérias constantes no expediente solicitação de sessão extraordinária informe o senhor presidente que é número legal informe já li aqui informa o senhor presidente que é número que é informe o senhor presidente ofício número 126 de 2019 solicitação de sessão extraordinária senhor presidente de conformidade com o disposto na lei orgânica do município especialmente as prerrogativas conferidas pelo inciso segundo do artigo 30 pelo capítulo do artigo 48 ainda pelo inciso 17 do artigo 62 dirigimos a vossa excelência para solicitar essa casa municipal essa câmara municipal se reúne em período de sessão extraordinária para a apressão relevante e urgente a qual a aprovação dessa casa de leis o projeto de lei que é piado pela sua respectiva mensagem o qual encarceramos é urgente e significante mensagem projeto de lei 21 de 2019 a urgência na aprovação do referido projeto de lei se faz necessária tendo em vista que a adequação orçamentária permitirá empenhar despesas como encargo patronais decorrente da constratação de servidores e o quadro próprio da instituição de habitação de Foz do Iguaçu Foz habita para exercício de 2019 atenciamente prefeito Chico Brasileiro ficam os senhores vereadores convocados para sessão extraordinária em tantas quantas forem necessárias a partir do dia 14 de março do ocorrente após sessão ordinária encaminha-se o projeto às comissões reunidas Amém Projeto de lei número 21 de 2019 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de um crédito adicional especial no valor de 75 mil reais ao orçamento da autarquia Foz Habita Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu mensagem autor prefeito municipal Encaminha-se o projeto às comissões reunidas Ofício número 119 de 2019 Solicitação de sessão extraordinária Senhor presidente de conformidade com o disposto na lei orgânica do município especialmente nas prerrogativas conferidas pelo artigo 2 pelo inciso segundo artigo 30 pelo capítulo do artigo 48 ainda pelo inciso 17 do artigo 62 dirigimos-nos a vossa excelência para solicitar que essa Câmara Municipal reúna-se reúna-se em períodos de sessão extraordinária para apreciar matérias relevantes e urgente a qual a necessidade de aprovação dessa casa de leis o projeto de lei que é apiado pela mensagem respectiva o qual encarceremos a urgência é o seguinte projeto de lei 23 de 2019 a urgência na aprovação do referido projeto de lei se justifica pelos fins da agilizar e regularização das áreas utilizadas pelo nono grupamento de bombeiro como centro de treinamento aquático bem como a implantação de melhorias na estrutura atenciosamente Francisco Lacerda brasileiro prefeito municipal ficam os senhores e os vereadores convocados para sessões extraordinárias em tantas quantas foram necessárias a partir do dia 14 de março do ocorrente após sessão ordinária projeto de lei número 23 de 2019 autoriza a desafetação e afetação de áreas de propriedades do município de Foz do Iguaçu conforme especifica autor prefeito municipal encaminha-se o projeto às comissões reunidas ofício número 151 de 2019 solicitação de sessão extraordinária senhor presidente de conformidade com o disposto da lei orgânica do município especialmente as prerrogativas conferidas pelo inciso segundo no artigo 30 pelo capítulo do artigo 48 ainda pelo inciso 17 do artigo 62 dirigimos a vossa excelência para solicitar que a câmara municipal reúna-se em período de sessão extraordinária para apreciar matérias relevantes e urgentes a qual necessita aprovação desta casa de leis projeto de lei capiado pela sua mensagem encarceremos a urgência seguinte projeto de lei 26 de 2019 a urgência na aprovação referida ao projeto de lei se justifica para fins de dar publicidade até o dia 29 de março do corrente ao edital do processo de escolha de membros do conselho tutelar a concorrer outubro deste ano 2019 nos termos do artigo 7º da resolução número 170 de 2014 de 10 de dezembro de 2014 do conselho nacional dos direitos das crianças e adolescentes atenciosamente francisco lacerta brasileiro prefeito municipal ficam os senhores vereadores convocados para a sessão extraordinária em tantas quantas for necessária a partir do dia 14 de março do corrente após sessão ordinária projeto de lei número 26 de 2019 altere e acresce o dispositivo na lei 3.998 de 13 de junho de 2012 que altere e consolida a legislação que dispõe sobre as diretrizes da política de atendimento aos direitos da criança do adolescente e das outras providências mensagem prefeito municipal encaminha-se o projeto às comissões reunidas projeto de lei número 18 de 2019 autoriza o poder executivo municipal a proceder um crédito adicional especial no valor de 1 milhão 786 mil reais no orçamento geral do município autor prefeito municipal comissões reunidas da legislação e legislação justiça e redação de economia finanças e orçamento parecer em trâmite o projeto de lei número 18 de 2019 encaminhado pelo chefe do poder executivo que busca autorização desta casa de leis para proceder a abertura de um crédito adicional especial no orçamento geral do município no valor de 1 milhão e 786 mil reais conforme consta na mensagem 03 de 2019 o objetivo é a adequação do orçamento do município a portaria conjunta do STN SOF número 2 de 2 de novembro de 2017 que atualizou as classificações orçamentárias criando o elemento de despesa número 40 serviço de tecnologia de informação e comunicação pessoa jurídica com vistas a padronização dos orçamentos o tribunal de conta do estado do Paraná emitiu a nota número 05 de 2018 orientando os municípios paranaenses sobre a necessidade de serem anuladas as dotações correspondentes às despesas do serviço de tecnologia de informação e comunicação pessoa jurídica aprovadas com o elemento de despesa 39 abrindo-se créditos especiais para essas despesas criando elemento de despesa 40 as alterações estão dando nas secretarias municipais do trabalho da tecnologia de informação de planejamento e captação de recursos e na do governo a matéria foi objeto de análise pela consultoria desta casa cujo parecer transcrevemos parcial ordinariamente as receitas e despesas do poder público obedecem o princípio da anualidade sendo prevista na lei no ano anterior a sua execução pode ser no entanto que haja necessidade da alteração desta lei ao longo do ano e de sua execução para fim de suprir as necessidades suprir as despesas não previstas anteriormente pois é bastante normal que a execução orçamentária sofra alguma variação de gasto no decorrer de 12 meses da execução do orçamento afetando a questões mais rotineiras da administração bem como isso sobretudo nós governos municipais é muito grande a distância entre os orçamentos iniciados em 1º de janeiro e finalizados em 31 de dezembro desta forma conflito de afastar o comprometimento da dinâmica do planejamento das ações pois algumas ações reclamam providências inadiáveis no processamento existe a possibilidade que o orçamento possa ser ajustado às reais necessidades da administração para tanto a lei número 4.320 de 17 de março de 1964 que institui normas gerais de direitos financeiros para a elaboração e controle do orçamento e balança da união dos estados e dos distritos federais e municipais prevê um título específico para contemplar as suas orçamentárias e fiscais supervinientes dispondo sobre os conceitos fontes e modalidades de financiamento entre outras questões pertinentes referida a normas nos informes que a abertura de crédito adicional que seja especial ou suplementar condiciona a autorização legislativa prévia e específica consoante redação a seguir transcrita artigo 42 os créditos suplementares especiais são autorizados por lei e abertos por decreto executivo a autorização legislativa acima mencionada reclama regular a anuência do poder legislativo em lei específica tal exigência decorre da necessidade da salvaguarda o princípio da separação dos poderes até porque sobre o enfoque da compreensão das funções institucionais e constitucionais é referido princípio na seara do estado democrático de direito que nos permite a interpretação de que uma das típicas funções do poder legislativo consiste em atribuir de fixar melhor dizendo deliberar acerca do orçamento o projeto indica que os recursos serão para remanejamento e custear as ações nos elementos novos serão provenientes da anulação parcial de uma dotação específica constante previsto no artigo segundo do projeto assim consideramos que o projeto se encontra devidamente acompanhado pelas razões que motivam e consideram até o momento atendidas as diretrizes especializadas pelo artigo 43 capítulo 3 da lei 4.320 de 64 não visualizamos ilegalidade na tramitação e apreciação da proposta diante do exposto nos mantivemos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 18 2019 sala das comissões 28 de fevereiro de 2019 presidente João Miranda vice-presidente Anderson Andrade membro Marcelinho Moura presidente Anderson Andrade vice-presidente Rosane Bonho e membro Edson Arizão encaminha-se o projeto a ordem do dia da próxima sessão projeto de lei número 19 de 2019 autoriza o chefe do poder executivo a proceder a abertura de um crédito adicional especial no valor de 392 mil 420 reais no orçamento geral do município autor prefeito municipal parecer da comissão reunidas de legislação justiça e redação de economia finanças e orçamento e da educação cultura esporte saúde assistente social e defesa do cidadão parecer em trâmite o projeto de lei número 19 de 2019 oriundo do chefe do poder executivo que busca autorização dessa casa para proceder a abertura de um crédito adicional especial ao orçamento geral do município no valor de 392 mil e 420 reais conforme consta na mensagem número 4 de 2019 a abertura desse crédito adicional especial visa dar atendimento a decisão judicial no processo número 5013 146 traço 24.2017 4.04 ponto 7002 especial visa dar atendimento devendo o município implantar a unidade de acolhimento um infanto juvenil e um adulto para abrigar dependentes de substâncias psicoativas inclusive o crack e que sejam tratamentos no CAPS-AD tal implantação se dará através de parceiros com organizações de sociedade civil a AFA associação fraternidade aliança e comunidade sagrada família Dom Olívio Aurélio Faza conforme planos de trabalho que se encontram anexados a matéria foi objeto de análise pela consultoria desta casa cujo parecer transcrevemos parcialmente em conformidade com disposições no artigo 41 da lei federal 4.320 de 64 os créditos adicionais a exemplo do pleiteamento na proposta são assim definidos artigo 41 os créditos adicionais classificam-se em primeiro suplementares os destinados ao reforço da dotação orçamentária segundo especiais os destinos as despesas para quais são para quais não haja dotação orçamentária específica terceiro extraordinários os destinos as despesas urgentes e previstas na sequência a legislação nacional nos mostra a forma como se deverá proceder para o concreto aquacionamento do orçamento tornando assim a visibilidade legítima de uma despesa que se mostra necessária à administração e ao interesse coletivo referida a norma nos adverte artigo 43 abertura de créditos suplementares especiais de existência de recursos disponíveis para correr a despesa será parecida de exposição justificativa parágrafo primeiro considera-se recursos para o fim deste artigo desde que não comprometidos primeiro superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior segundo os provenientes de excesso de arrecadação terceiro resultantes da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em leis quarto processo o produto de operação de crédito autoriza em forma de juridicamente possibilidade possibilite o poder executivo de realizá-las o projeto indica que os recursos que serão servirão para o remanejamento e custeio das ações nos novos elementos de despesas está conscientes em aquisição de bens permanentes serão provenientes de anulação parcial de uma dotação específica conscientes previstas no artigo segundo desse projeto assim consideramos que o projeto se encontra devidamente acompanhado das razões que motivam e consideram que até o momento atendido as diretrizes estabelecidas pelo artigo 43 capítulo 3 da lei número 4.320 de 64 não visualizamos ilegalidade na tramitação e apreciação da proposta diante de todo o exposto não havendo qualquer impedimento considerando que a medida busca atender decisão judicial nós manifestamos favorável a aprovação do projeto de leis número 19 de 2019 sala das sessões 28 de fevereiro de 2019 pela comissão de justiça redação e legislação presidente vereador João Miranda vice-presidente Anderson Andrade e Marcelinho Moura pela comissão de economia finanças e orçamento membro relator Edson Narizão presidente Anderson Andrade vice-presidente Rosane Bonho pela comissão de educação cultura esporte saúde assistentes social e defesa do cidadão presidente Rosane Bonho vice-presidente Anderson Andrade e membra Nancy Rafainha Andriano encaminha-se o projeto a ordem do dia da próxima sessão informa o senhor presidente que nada mais consta na presente sessão solicita então a primeira secretária que faça conferência de quórum para darmos início à ordem do dia informa o senhor presidente que que há número legal para darmos início à ordem do dia havendo número legal solicita a primeira secretária que proceda a leitura das matérias constantes na ordem do dia informa o senhor presidente que nada consta na ordem do dia nada constando na ordem do dia encerro a presente sessão marcando a próxima para o dia 14 de março do corrente quinta-feira após sessão ordinária do dia